Então, tá fazendo calor, tá meio chuvosinho, hora da gente preparar uma broa de fubá cheia de goiabada. Faço isso com você em 30 segundos. Bom dia, amanhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. O nosso Toda Manhã está começando com essa broinha de fubá bem saborosa. E o melhor, né? Fazer no liquidificador, para não dar trabalho. O que você precisa? Primeiro, colocar o forno pré-aquecido a 180 graus e pegar um tabuleiro, colocar manteiga, untar com manteiga ou margarina e polvilhar com fubá. Combinado? Esse bolo leva duas colheres de sopa de farinha de trigo, mas se você não quiser colocar, não tem problema. Combinado? Porque às vezes você não gosta de colocar, não pode usar a farinha de trigo, pode eliminar nesse caso. Aqui, ele vai ficar um pouquinho mais fofo, a gente colocando a farinha de trigo. Mas aí, quem não pode, não tem problema, pode retirar, coloca mais duas colheres de fubá. Combinado? O que você vai precisar? Leite. Vamos de leite da Matinal Alimentos. Eu estou usando o leite Fazenda do Rio. E ovos. Ovinhos Caipira, da Granja Barcelos, sempre nosso parceiro. E já vamos acrescentar o óleo. Aqui você pode usar óleo de coco, óleo de canola, o que você preferir, ou o óleo de soja. Aí fica a seu critério. Açúcar, se você quiser substituir pelo açúcar demerara, açúcar mascavo. Lembrando que se colocar o açúcar mascavo, ele fica mais moreninho, tá? Então, é importante lembrar disso. E já vamos colocar a farinha de trigo. E um queijinho ralado, que vai dar um toque muito, mas muito especial. A essa receita. Nós vamos bater tudo. E depois que eu bater um pouco, nós vamos acrescentar o fermento. Ok? Eu sou danada para esquecer o fermento. Vou botar até aqui do ladinho. Vamos lá. Ih, está desligado aqui. Pronto. Tronto. Tronto. Pronto. 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 Pronto! Feito isso, vamos acrescentar o fubá aos pouquinhos. Ih, tem fubá aberto aqui, ó. Vamos colocar o fubá aos pouquinhos. Vamos bater. E por último, o fermento. O fermento, a gente não bate muito, né? A gente só dá aquela pulsada para ele misturar. Eu gosto até de misturar o fermento na mão, tá? Mas assim já está, ó, de bom tamanho. Vamos colocar todos... Ó, todo o conteúdo na forma que a gente já untou e polvilhou com o fubá, tá? E ó, vamos colocar... Tudo aqui na forma. Raspa, né, o fundo, porque fica bastante massa, tá? Não se esqueça disso. Não deixa de raspar aí com o pão duro, como diz a Sofia Pinheiro, o melhor amigo na cozinha. Mas é mesmo, esse daqui não deixa ninguém raspar, fala. Ninguém raspar o prato. Agora, nós vamos colocar a nossa goiabada. O que nós vamos precisar? Vamos de colherada. Eu estou usando... Você pode fazer das duas formas. Eu estou usando aquela goiabada até da pé de quê. Eu ganhei essa goiabada e ela vai ficar muito saborosa com essa broinha de fubá. Então, ó, pé de quê. Nós vamos botar aqui, ó, umas colheradas. Pode abusar aqui um pouquinho, tá, gente? Isso vai ficar bom demais. Nesses dias, às vezes, cai uma chuvinha. A gente sabe, né, que tem muita gente aí sofrendo com as chuvas. Não está fácil. A gente pode ajudar também. E para a família, a gente pode fazer isso em casa de uma maneira bem especial. Se quiser aqui por cima polvilhar um pouquinho de farinha de rosca com queijo parmesão ralado, vai ficar gostoso, tá? Isso eu inventei agora da minha cabeça, mas vai ficar muito saboroso. E vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Nós vamos colocar aproximadamente uns 30, 35 minutos. Vai depender muito do seu forno em casa, ok? Ó, vamos lá. Como eu disse, você pode usar também a goiabada em pedaços, tá? Sem problema nenhum. Eu estou usando mais uma vez aqui a pé de quê, que eu ganhei. Essa goiabada, ela é aqui da região de Nova Friburgo. Deixa eu mostrar aqui. É da região de Nova Friburgo, ali de amparo, para você aproveitar, viu? A pé de quê, ela tem umas, uma, uma, como é que se diz? Um monte de goiabe espalhada. É lindo demais o lugar. E eles resolveram fazer esse produto muito saboroso. E agradecer, né? O presente. E tá aqui uma receitinha bem gostosa. Então, daqui a pouco, eu volto mostrando o resultado dessa receita. Então, você não pode perder de maneira alguma. Aguarda só um pouquinho, viu? O Toda Manhã tá apenas começando. E eu tenho certeza que você vai adorar a nossa programação. Não saia daí, eu volto já. Há 90 anos, a Casa dos Pobres, São Vicente de Paulo, completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, tá chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui, diariamente, mais de mil refeições. E lavadas mais de mil quilos de voo. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que... Aquilo era apenas uma semente, mas que, com a graça de Deus, se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, doe seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando o dia. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife, self-service, aquilo e prato executivo. Todo cartato é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poabre, Avenida Conselheiro de Luzarpe, no Espaço Arpe. Gazzone Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazzone. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazzone, uma casa de gente amiga. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais, que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes. E regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes. E regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Gazzone Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazzone. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazzone, uma casa de gente amiga. O Toda Manhã está de volta e você aí de casa se prepara porque está rolando promoção aqui no programa, viu? É só ligar 25266055 ou também através do nosso WhatsApp, deixar seu nome, seu telefone e o bairro de onde está falando. Hoje eu vou sortear seis cumbuquinhas dessa para caldos. Olha que delícia para você levar para casa, final de semana, fazer uma coisa bem gostosa e servir aqui a sua família, seus amigos, nessas cumbuquinhas lindas da Imperatriz das Louças. Seu Arivelton e toda a equipe, eu estou mostrando duas aqui, mas são seis, tá? Meia dúzia, é o jogo inteiro para você levar para casa. Ligue para cá, participe através do nosso WhatsApp e fique concorrendo. No final do programa, hoje sextou, né? Sextou com S de sorteio, então vamos aproveitar. Sextou com música, sextou com informação e sextou com cristal estética. Mais um procedimento para você já pensar aí em projeto, verão, ficar de bem com a vida, se dar de presente. Sabe por quê? Você merece. Então vamos à cristal estética. Música Estamos mais uma vez aqui na Cristal Estética, nesse som de passarinho, nesse lugar maravilhoso que deixa a gente cada vez mais bonita. E é claro, com a doutora Solange Gonçalves, que bom estar aqui mais uma vez. Sim, é muito bom receber você aqui. Sim, a gente fica mais feliz aqui nesse ambiente gostoso. A proposta da Cristal é essa, né? Fazer você se sentir bem com você mesma, ficar de bem com a vida, aumentar a autoestima. Sem dúvida. Para enfrentar o mundo aí fora. É verdade. Quando a gente se sente bem, o que está ao redor também acaba ficando melhor. Exatamente, a vida fica mais gostosinha. Sem dúvida. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre um tratamento para celulite, que é o tratamento que, na minha opinião, é o melhor tratamento para celulite, é a radiofrequência. Que é um aparelho que ele emite uma energia, que é uma energia de rádio, e ele vai fazer um aquecimento nesse tecido mais profundo. A gente consegue chegar até 60 graus na gordurinha ali embaixo da pele. Aqui em cima da pele ele chega em torno de 40, e lá embaixo ele chega até 60 graus. O que que esses 60 graus, esse aquecimento vai fazer? Ele vai aumentar a vascularização, vai dilatar os vasos, aumentar a vascularização. Então vai drenar todos aqueles líquidos que ficam retidos. Porque celulite é assim. Você tem uma celulazinha de gordura que vai se agrupando uma na outra, fora aquele nódulo. Aquele nódulo puxa a pele para baixo. E aí dá toda aquela irregularidade na superfície da pele. Então a gente está fazendo um bumbum, que vai melhorar tanto a qualidade da pele, porque vai estimular a produção de colágeno, e vai melhorar essa irregularidade da pele. Porque ele vai tirar aquelas traves fibrosas que ficam no meio das gordurinhas, rompendo essas traves, e também drenando esse líquido, você murcha a célula de gordura. E aí essa celulite, a pele fica bonita e sem celulite. A gente associa isso, normalmente faz um protocolo, com massagem modeladora também. A gente orienta o paciente a procurar fazer a consulta com a nutricionista, para fazer a manutenção do tratamento. O tripé, né? É. Você sempre fala. Exatamente, esse tripé, que é o exercício, a dieta e o tratamento. E agora nós estamos aí quase terminando o inverno, é a hora de botar o bumbum bonito, a perna bonita, para poder botar um short, botar um biquíni bonito, né? Sim. E isso também melhora a autoestima. Todas as mulheres, elas têm celulite, mas cada uma num grau diferente. A celulite tem graus, não é isso? Exatamente, a gente tem quatro graus de celulite. Tem aquela mais levezinha, que é quase imperceptível, que só aparece quando você faz um pregueamento na pele. Tem aquela outra que tem uma discreta depressão, até o nível 4, que já é doloroso. Porque a gordura, ela se agrupa tanto, que ela acaba criando um processo inflamatório ali no meio. Que é o grau 4, que é o mais grave, né? E tem como tratar também esse grau 4 com esse tratamento? Sim, também tem tratamento com esse grau 4. Quando a gente tem uma, quando ele está muito evoluído, está incomodando a paciente, eu faço a associação de umas injeçõezinhas que a gente joga ali, para quebrar essa gordura e diminuir esse processo inflamatório nessa região. E depende do grau, depende da quantidade de sessões também, não é isso? Exatamente. Normalmente, a radiofrequência, a gente preconiza 10 sessões, que podem ser feitas uma vez por semana, ou a cada 10 dias, mas o protocolo é com 10 sessões do tratamento, que é feito pela nossa fisioterapeuta, a Gisele, que ela tem bastante experiência com essa máquina, e aí ela faz o protocolo, a massagista faz a massagem. E se precisar de injeção, aí entra você. Injeção, eu que faço. Ela adora tomar injeção, viu? Mas é para o bem, é aquela que vai deixar a gente feliz depois. E onde fica tudo isso? Aqui na Cristal Estética, que tem sabiá aqui, tem jabuticabeira. Tem orquídea, olha só, maravilhosa. Tem orquídea que está brotando. Fica aqui no final da Rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. Então, venha para a Cristal Estética. Fica aqui no final da Rua Monte Líbano. Então, agora aproveite, vá a Cristal, faça a sua avaliação, ela é totalmente gratuita. Vê o tipo de procedimento que você merece e precisa. Faz o protocolo de tratamento e o protocolo de pagamento. Então, tudo é muito tranquilo lá na Cristal Estética. A equipe está lá esperando por você, junto com a doutora Solange Gonçalves. Um breve intervalo comercial no próximo bloco. Vamos às notícias do dia com o nosso boletim. Hoje tem um som muito gostoso, um blues bem contagiante com magic sons. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Chegou a Matinal Alimentos. Uma loja online especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade. Matinal Alimentos. De nossa loja direto para a sua casa. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Interatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, o almoço e também o lixo todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A vida passa em nossa frente. Vamos todos juntos a criar. Um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar. Um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, 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 sim. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Gazoni Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazoni. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazoni, uma casa de gente amiga. A Cianf e saiba mais. Tô sorteando hoje o presente da Imperatriz das Louças. Um joguinho lindo com seis peças. Dessa daqui, ó. São com boquinhas para caldos. Olha que delícia. Bem gostoso fazer aquele caldinho verde. Fazer aquela sopinha de caldinho de creme de ervilha com bacon. Delícia, né? Então, quer levar pra casa? É só ligar e participar. Tá aí já a promoção. Nosso telefone, nosso WhatsApp. Deixa nome, telefone e o bairro de onde está falando. Combinado? No final do programa de hoje, eu faço o sorteio. De novo pra você, Eondi Martins. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia. Todo mundo agora mais tranquilo. Isso. Correria, sexta-feira. Chegou chegando hoje. Cheguei chegando. Isso aí. Vamos junto. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o impasse no Conselho Municipal de Saúde. Exatamente, Luciana. Tá tendo esse impasse aí e teve gente que queria que ele retornasse com a antiga composição e recorreu ao Ministério Público. Só que a Procuradoria Geral do Município entrou na parada e eu fui lá no Conselho Municipal de Saúde, ali no centro, pra passar todas as informações pro pessoal. Ok. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro considerou uma ação pedida pelos ex-membros do Conselho Municipal de Saúde e por uma parlamentar. Eles solicitaram o retorno imediato das atividades do Conselho com os antigos integrantes e foram atendidos pelo órgão. Diante disso, a Procuradoria Geral do Município de Nova Friburgo defendeu que esse processo não era legítimo, pois o Ministério Público não tinha competência para defender os interesses de ex-conselheiros e também entendeu a legalidade do ato de dissolver o Conselho. Desse modo, a segunda vara cível de Nova Friburgo acolheu os argumentos da Procuradoria e reconheceu que o Ministério Público não era legítimo para julgar esse processo, acatando os argumentos da Procuradoria. Após toda essa questão, a gente frisa que o prazo para a habilitação das entidades expirou hoje, dia 5 de outubro. Volto aos estúdios do Zul Notícias. É complicado. Exatamente, Luciana. A gente tem até uma resposta aqui do Conselho Municipal de Saúde. Eles informam de ordem do excelentíssimo senhor promotor, na verdade do Ministério Público, perdão, senhor promotor de justiça em atuação perante a segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Nova Friburgo, doutor Édel Luiz Nara Ramos Jr., que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorrerá da decisão exarada após ser intimado e analisar a sentença, Luciana. Então, mais uma situação aí para a gente continuar de olho aqui, né? Sim, vamos acompanhar o Zul Notícia, né? Vai continuar acompanhando aí essa informação. Ontem foi, aconteceu no Colégio Nossa Senhora das Dores uma feira muito legal, muito especial. É a Feira de Ciência e Tecnologia, né? Intercolegial de Ciência e Tecnologia. Eu acho um barato. Fala pra gente, Eus. Exatamente, Luciana. Como você falou, né? A FICT, a Feira Intercolegial de Ciência e Tecnologia. E o tema deste ano é Caminhos para o Combate à Fome. E quem foi lá conferir todas as informações e trazer pra gente foi o Arthur Costa. A Feira Intercolegial de Ciência e Tecnologia representa a oportunidade dos estudantes mostrarem seu potencial, promoverem inovações e trazerem soluções para os problemas. Novamente, a FICT, como é conhecida, reuniu diversas escolas no Ginásio Santa Paula Fracinete, aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores. Pela grande quantidade de trabalhos, a gente dá muitas voltas nos corredores e se surpreende a cada vez mais com as ideias relacionadas ao tema Percepção da Fome no Brasil. O sétimo ano do Dores elaborou alternativas para evitar o desperdício dos alimentos. A gente pode usar talos, sementes, cascas e outros tipos de restos que a gente deixa, tipo as cascas, para fazer, como por exemplo, chips de batata, que a gente usa a casca da batata para fazer os chips, o suco mesmo, porque muitos dos alimentos a gente não sabe se podemos consumir, mas na verdade a gente pode. Sobre esta pergunta, qual dos alimentos não podemos consumir com casca? Você tem a resposta? O alimento que não pode ser ingerido com a casca é o coco, porque a casca do coco é muito dura e muito rígida, então a gente acaba não conseguindo partí-lo, né, para fazer várias receitas. Já como está ali o abacaxi, a jaque, a melancia, a gente consegue fazer várias receitas com ela, como o bolo, o suco, doces e muito mais. Os alunos do Ibelga, ali em Salinas, têm uma rotina de estudos diferente, onde seus projetos retrata a estrutura da escola. A maioria ali que estuda no colégio são filhos de agricultores, então como a gente estuda uma semana sim, uma não, uma semana a gente está no colégio aprendendo, e a gente vai aprendendo cada vez mais, e a semana que a gente está em casa a gente ajuda, porque o colégio também tem as tarefas lá, e aí aqui a gente sempre trouxe esse projeto, né, para mostrar como a gente trabalha, porque a gente trabalha de uma forma diferente, que o pessoal trabalha lá, eles utilizam mais agrotóxicos, a gente trabalha de uma forma agroecológica, né. O outro tem a ver com as tradições friburguenses. O nome do nosso trabalho é de geração em geração. Se no caso a gente trouxe receita, a gente vai passar a geração, né, no caso a broa, né, que vai passando de avó, aí passa para mãe, aí passa para filha, porque é uma cultura na nossa região mesmo, que a gente acha que não pode acabar. O ensino fundamental tirou onda, e o médio também não deixou a desejar. Então, organizamos aqui alguns elementos, alguns dados sobre a forma no mundo e no Brasil, e fizemos aqui um brigadeiro com casca de banana, reutilizando o material que seria jogado no lixo. Além disso, fizemos perguntas também, para quem for ver nosso trabalho, sobre esse tema, e caso conseguisse, engajaria o brigadeiro. Os trabalhos são avaliados, e os melhores, até premiados. São três critérios, metodologia, clareza, e a criatividade e inovação. Aí a gente vai observar a metodologia, se está dentro dos padrões, né, a partir do objetivo, se está claro, e se os projetos estão dentro do que eles estão falando. E, além do mais, eles vão falar, por exemplo, esse, a fome é 30% do Brasil, dentro do Nordeste, etc. E a gente tem que ver se isso realmente está batendo com a verdade. E aí a gente coloca uma avaliação dentro de 1 a 0, nessas três populações, e no final vai ser feita a somatória. E aí, junto com vários outros avaliadores, a gente vai fazer a conclusão de qual projeto se destacou. E o conhecimento adquirido, com o tempo dedicado aos projetos, não fica restrito à parte acadêmica. A gente estimula que eles tenham uma leitura de mundo mais crítica, né, porque eles inovam ideias, eles valorizam o conhecimento científico, então, independente de serem premiados ou não, eles saem daqui com uma bagagem muito rica de leitura de mundo, a partir dos projetos que eles desenvolvem. Fazendo jus ao nome da feira, o NIR e inúmeras escolas contribui para que mais pessoas tenham acesso à informação. Então, eu acho que a gente está popularizando o saber, né, a gente está democratizando o saber. E a gente precisa de um mundo em que todo mundo tenha acesso a todas essas leituras aí, para que a gente realmente faça uma diferença aí na sociedade e no mundo que está aí em volta da gente, né. Eu acho fantástica essa feira. É muito interessante que essa questão de troca de experiências entre diversos estudantes de diversas outras escolas, né, O Colégio Nossa Senhora das Dores, ele pensa justamente nesse intercâmbio de experiências. E o resultado é esse. A gente percebe que a criançada está antenada, né. Acho que a gente pode aprender muitas coisas com elas, né, Ildi? Exatamente, Luciana. Criançada bem desenvolvida ali, né. Tem o dom da fala, aquela menininha ali do sétimo ano que deu a entrevista para o Arthur. Sabe tudo de ciência e tecnologia, né. Sim, eu achei todas elas, sabe, com... Sim. Buscando mesmo a informação e levando informação a quem procura. Nossa, eu estou encantada com essa feira e com certeza outras tantas virão, né. Com toda certeza, Luciana. Acho que é a geração que tem condição e credibilidade para fazer alguma coisa pelo nosso planeta que está sofrendo tanto. Exatamente. Vamos lá a outra questão muito importante que a gente está num mês cor-de-rosa, a gente está no outubro rosa e fala muito, né, da prevenção do câncer de mama, mas também fala da saúde da mulher. Como é importante a gente ir ao ginecologista, fazer a nossa mamografia, fazer o preventivo. Esse é o mês de muita conscientização, mas acontece o ano inteiro. Fala para a gente, Eud. Exatamente, Luciana. Como você falou, o outubro rosa, né, mês de nos conscientizarmos sobre a importância de se cuidar contra o câncer de mama, mas também não só as mulheres, como nós homens também. E o Vitor Borges foi até a sede da tradicional AMA para passar todas as informações para a gente. Vamos lá. Com o objetivo de trazer conhecimento e exposição para o tema do câncer de mama, foi criada então a Associação de Mulheres Mais Tectomizadas de Nova Friburgo, que principalmente neste período do outubro rosa, reforça ainda mais as suas campanhas. O AMA surgiu, não foi por minha iniciativa, é da iniciativa da Rosângela Coelho Gomes, que passando pelo câncer, resolveu chamar em um determinado dia que as pessoas se juntassem, todas as mulheres que tiverem passado pelo câncer, se juntassem em um determinado dia. Essa é a Maria Helena, atual presidente da AMA. Ela fala sobre o projeto e como se desenvolveu o seu vínculo com ele. E eu fui lá para ver o que era e de lá saiu, já foi fundada a AMA, já cheguei em casa com a primeira secretária. Meu marido gostou, eu falei, sou a primeira secretária, mas já? Eu falei, já. Então já saiu tudo pronto, a gente começou a trabalhar, a família foi nosso primeiro contato, de pedir alguma coisa. nós necessitávamos de dinheiro para começar a trabalhar e pedimos à família que cada um colaborasse com tanto todo mês. Tive câncer de mama em 94, né? Então eu tinha me aposentado, estava em casa, querendo fazer alguma coisa que fosse voluntária, eu sempre tive essa coisa de um dia querer fazer um trabalho voluntário e achei que era ali que eu ia me encaixar e fiquei até hoje. O projeto tem 23 anos, fundado em 11 de abril de 2000. Ele atende hoje, em média, de 60 a 80 mulheres no mês, oferecendo auxílio com alguns gastos de serviços que são necessários aos pacientes, dentre outros como próteses e até ajuda no transporte para os hospitais onde acontecem os tratamentos. Dentro do espaço da AMA, a gente também encontra locais voltados à reabilitação espiritual através do reiki e uma sala para que os psicólogos possam atender as mulheres que fazem parte da associação. E vale lembrar, além das mulheres, os homens também precisam estar atentos ao câncer de mama. E a gente lembra também que o homem pode ter câncer de mama, mas o homem também se cuide. Qualquer coisa que ele tenha ao redor da mama, ele procure ver. Pode ter alguma coisa ao redor da mama, né? Ou no mamilo, é um roxo, é uma ferida, é uma coisa qualquer que incomode a ele. Então, o que ele vai pensar? Normalmente, o homem acha que é quando futebol. Ah, se for de futebol, vai passar? E passa. Mas ele tem que ver, se deu o tempo dele e não passou o tempo que costuma, as coisas ficarem boas nele, não passou, que ele procure o médico saber o que é. O índice é muito menor do que o da mulher, mas existe. Então, que ele possa se cuidar, também possa ver, que tudo que a gente detecta no início tem cura. Diagnóstico precoce vai ser muito importante para qualquer tratamento. O projeto AMA não está sozinho no combate ao câncer de mama. Junto com ele, existem diversos colaboradores. Alguns, até com projetos voltados a ações que buscam atender a necessidade da população. Parceria, por exemplo, com o Serasus, que é um outro instituto que faz a parte cirúrgica das mulheres, já que em Nova Friburgo, que veio muito ajudar. O Serasus é um instituto muito importante. E temos também parceria com o Catuaba. A tatuagem é feita em 3D. Quando a pessoa reconstrói a mama, ela é só um volume. E ele, então, vem botar aurelo, mamilo, tudo em 3D, e fica maravilhoso o trabalho dele. E esse ano, nós temos uma parceria muito importante, que é com o Hemocentro. Então, nós fizemos a parceria com eles. As pessoas que doarem sangue até o dia 25, elas vão concorrer a uma camisa da ama para ir na caminhada rosa. Então, essa camisa aqui é vendida, 25 reais. Então, se ela doar sangue e botar o nomezinho dela lá na caixinha, ela vai concorrer a uma camisa da ama para poder ir na caminhada. E fiquem ligadas! A ama, neste mês e no ano todo, está sempre promovendo palestras e eventos para a conscientização. E se você precisa de ajuda, não pense duas vezes. Como já foi dito, quanto mais cedo descoberto o câncer, maiores as chances de cura. A pessoa se cuidar para fazer o autoexame, para participar. E a gente faz palestras em vários lugares. A gente faz palestras em escola, em igreja. Ontem tivemos no Senai Mulher, foi muito importante. Então, a gente tem essa coisa de estar fazendo palestras de conscientização. Apesar de que essas palestras a gente está disponível o ano inteiro, mas as pessoas só procuram no outubro rosa. Faço o autoexame uma vez por mês, dez dias após a menstruação, que ela palpe sua mama, que veja na frente do espelho o que tem de diferente. O que tiver de diferente, ela vai ao médico saber o que está acontecendo com ela. E nem todo caroço, nem toda deformação, ela é um câncer. Mas a pessoa tem que ir ao médico para saber o que está acontecendo. Porque se ela fizer o autoexame todo mês, ela vai conhecer a mama dela. Ela vai saber o que tem e o que não tem na mama. Então, é muito importante fazer o autoexame, muito importante ao médico fazer a mamografia, fazer a ultrassol, quando o médico pede. Então, é muito importante fazer esse conjunto de coisas. Qualquer informação da ama, qualquer ajuda, ela pode vir na nossa sede. Funciona de segunda a sexta, de 13 às 18 horas, sendo que na quarta-feira é na parte da manhã. Na quarta-feira é de 8 às 13. Não funciona à tarde. Fica na Rua Mato Grosso, no número 20. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, que ela pode procurar. E temos também telefone, que é o 2526-5104 e 2526-5322. Importantíssimo, como a Maria Helena acabou de falar, é um mês de conscientização. Mas a mulher, ela precisa desse cuidado o ano inteiro. A questão do exame, que a gente faz do autoexame, que geralmente a gente fala para as mulheres fazerem isso até no banho, que é um momento até de um pouco de relaxamento. É importante fazer todo mês, para você conhecer a sua mama. Esse recado é importantíssimo. Não é só fazer no outubro rosa, não. A gente está falando sobre isso o ano inteiro. E é claro que esse mês é importante que levanta um assunto relevante para nós mulheres. Agora, homens também podem ter câncer de mama, viu? É mais raro, mas acontece, viu, Elde? Exatamente. Tem que ficar de olho, né? Porque senão já viu. Sim, sim. E outra coisa, eu peguei aqui, né, uma matéria do Zoom Notícias, que está lá no nosso portal de notícias, o tvzum.com.br. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar mutirão de agendamento de mamografias e de mamografias de rastreamento, tá? Segundo, seguindo um protocolo do Ministério da Saúde, nas próximas semanas haverá um mutirão de agendamento de mamografias de rastreamento que consiste no exame de mulheres com 50 a 69 anos, que é a idade considerada de alto risco, devido à maior incidência de casos. Apesar do município não ter uma fila de espera no sistema de regulação, olha só que importante, hein? O objetivo da gestão é oferecer o exame para mais mulheres ampliando o acesso delas ao diagnóstico. Então, prestem bastante atenção porque os exames estarão disponíveis e é necessário que você procure a programação da Secretaria. Está na página da TV Zoom e está na página também da Prefeitura. Faça o seu exame, agende pelo menos, que seja daqui a seis meses, mas faça, é melhor do que nunca, não é mesmo? Fala, ah, mas o SUS demora. Demora, mas fica já no seu agendamento para não perder a oportunidade. E se você tem plano de saúde, agende também. Não é muito fácil, não, tá? Então, tire um momento da sua vida para fazer isso. É necessidade. outubro rosa vem trazer essa conscientização. Eud, vamos à previsão do tempo? Vamos lá, Luciana. Vamos ver se hoje o clima-tempo acerta, né? Que é a nossa previsão. Mas, ó, vamos ver. Ontem, em Niterói, caiu, uma tempestade na Baía de Guanabara, atingiu Niterói em cheio, com ventos, com muita água. As barcas, né? A estação das barcas, hoje pela manhã, estava completamente destruída. Complicado ontem. A gente pensou que essa chuva fosse subir. Choveu bastante à noite e agora pela manhã. Mas, fala aí pra gente. Exatamente. Vamos lá. Aqui para o Novo Friburgo, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19 graus, máxima de 25 e a probabilidade de 67% de chuva aqui, Luciana. Agora, a gente vai já para Bom Jardim e também para Cantagalo. Também o mesmo clima, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Bom Jardim, a mínima marca 21, a máxima 28, em Cantagalo a mínima 23 e a máxima de 29 graus, Luciana. É, muito bom lembrar. A Defesa Civil, desde ontem, está emitindo alerta através de SMS, de pode acontecer realmente chuvas de moderada a fortes em determinadas horas do dia, porque são as cúmulos nimbos, que a gente fala, que podem cair em determinadas localidades. Lá fora está bem abafado hoje. Hoje eu dei uma saídinha, antes de começar o programa, eu senti um bafo, né? Geralmente, quando está assim, é chuva vindo por aí. Pois é. Que ela vem em doses homeopáticas, porque a gente precisa também, né? Que os nossos mananciais sejam recuperados, que a gente possa ter água potável, água em casa, e a chuva representa também tudo isso. O problema é que a ação do ser humano está tão desgovernada, que a gente está sofrendo muito com o clima no mundo inteiro. Que Deus nos acuda, viu? Só ele na causa, porque o negócio está difícil. É, a gente que coloque as nossas barbas de molho, e faça por onde, para melhorar aí toda essa situação que a gente vê. Ontem em Niterói, né? As pessoas saindo dos seus trabalhos e tendo que enfrentar, por muitas vezes, ônibus, barca. A barca até paralisou os serviços, impossível transitar naquele momento. Mas são pessoas como nós, né? São pessoas que saem das suas casas, vão trabalhar e, na volta, não sabem se vai chegar. É muito complicado isso. Realmente é que Deus nos proteja. Eudir, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Luciano. Um ótimo programa para você e também um bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana. E para você que está aí no Centro Norte Fluminense, a gente sendo transmitido através da TV Regional. Estamos também na TV a cabo, nas TVs a cabo de Petrópolis e Teresópolis. Sejam bem-vindos. Nossa programação é feita para você, também aí da sua casa, da sua região. Manda foto, né? Faz aí uma, junto com a gente, essa interatividade. Manda foto da sua cidade, vídeo da sua cidade. A gente quer mostrar também aqui no Toda Manhã, aqui na TV Zoom, que aos poucos vai chegando aí com uma programação bem diferente, bem gostosa. A gente fala, sim, de Nova Friburgo, mas a gente fala de coisas que acometem a todos nós. Então, seja bem-vindo, viu? Vamos falar daqui a pouco de um projeto super legal na área de arquitetura. Uma galera bem interessante vem aqui falar desse projeto. E hoje tem música, hein? Tem songs aqui no Toda Manhã. Não saia daí. Há 90 anos, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições. E lavadas mais de mil quilos de vinho. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que... Que aquilo era apenas uma semente, mas que, com a graça de Deus, se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, dôs seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando o vírus. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bifes, self-service, aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Gazone Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazone. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazone, uma casa de gente amiga. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes. Navios de cruzeiro. E até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Há 90 anos, a Casa dos Pobres São Vicente de Paulo completa seu legado de amor e solidariedade. Graças à ajuda da comunidade, já acolheu mais de 8 mil pessoas. Atualmente, está chegando a 200 acolhidos. São servidas aqui diariamente mais de mil refeições. E lavadas mais de mil quilos de bolo. A casa só existe graças à ajuda da comunidade e seus 90 anos de trabalho estão apenas começando. A antiga proprietária, ao doar a casa, disse que... E aquilo era apenas uma semente. Mas que, com a graça de Deus, se transformaria em opulenta árvore de fruto e de sombra. Essa semente, plantada por generosas mãos, se tornou uma árvore frondosa, cujos frutos são o amor, a compaixão e a solidariedade. Contribua, doe seu tempo e o seu apoio. Juntos podemos continuar transformando o vidro. A Casa dos Pobres São Vicente de Paula agradece por esses 90 anos de generosidade e conta com você, para a gente continuar a escrever essa história. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife e self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Gazzone Móveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes, não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazzone. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazzone, uma casa de gente amiga. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente. Aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias. Garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações. Fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região. Em grandes hotéis e restaurantes. Navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes. E regularizamos o seu e-social. Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. O Toda Manhã está de volta e vai falar, trazer também informações para você aí de casa sobre urbanismo, sobre arquitetura, como é importante, né? E isso faz parte, sim, do nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre o núcleo urbano de arquitetura aqui da nossa região serrana. Eu estou com o Marcelo e o Pedro, sejam bem-vindos, para falar sobre esse núcleo superinteressante. Marcelo, o que é esse núcleo urbano? O núcleo urbano é um programa feito para arquitetos, designers de interiores, onde conectam com as empresas da região serrana do Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem aproximadamente 50 empresas na região, contemplando Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O programa, ele tem aqui nessa região serrana um ano e meio. A gente já é um programa que já está em cinco regiões do Brasil e agora a gente está levando tanto ele para o Rio, quanto também para a região dos lagos. E a função é realmente essa conexão entre profissionais de arquitetura e as empresas parceiras. Sim. Pedro, você que é diretor lá da Grand Primos, você foi uma dessas empresas que está conectada a esse núcleo. Explica para a gente esse benefício, fazer parte desse objetivo. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui. Então, no começo do ano, o Marcelo entrou em contato conosco. Trazendo um pouco mais, contando um pouco mais sobre o núcleo urbano. A gente hoje é a única marmoraria da cidade que faz parte desse núcleo. Legal. E não só o Friburgo, como ele falou. Teresópolis, Petrópolis. Então, isso aí abrange um network muito importante para a gente, que é uma empresa friburguense. Mas, ao mesmo tempo, também a gente atua em toda a região serrana, entendeu? Então, no começo do ano, o Marcelo fez esse convite e a gente, claro, que aceitou. Então, está sendo uma experiência incrível. Todo dia, esse network está de muita importância, entendeu? Então, é uma novidade. Os eventos também que proporcionam, né? De você conhecer outros arquitetos. Então, para a gente está sendo uma experiência bem legal. É interessante isso. Você falou do networking, né? É um processo que a gente pode se ajudar. É um intercâmbio, né, Marcelo? É. O que a gente quer realmente é fortalecer, principalmente, o comércio local da região. Fazer com que esses profissionais, eles não saiam aqui da região serrana para ir buscar, às vezes, uma solução na cidade do Rio. Porque a gente entende que o mercado aqui, ele já é muito bacana, muito pujante, com empresas, né? Como a Grand Primos e outras empresas, né? De categoria. Então, assim, o que a gente quer realmente é fomentar a gente, além disso, uma coisa também muito importante, a gente realiza palestras de networking com conhecimento, onde a gente traz também alguns palestrantes ou, às vezes, até o próprio Pedro, algum outro lojista de alguma outra empresa, falar um pouco sobre uma tendência de mercado, sobre uma novidade que está vindo da Feira de Milão, enfim. Essas palestras acontecem como? Essas palestras acontecem sempre dentro de um lojista, né? Dentro de uma empresa. Normalmente, a gente sempre tenta conectar duas ou três empresas de segmentos diferentes. Então, a gente teve um evento agora recentemente aqui em Friburgo, numa empresa de imóveis planejados. E dentro dessa empresa de imóveis planejados, tinha também uma empresa de revestimentos. Legal. O que a gente quis fazer com isso? Esse intercâmbio, porque muitas vezes um profissional que está comprando com aquela loja de planejado, nunca teve relacionamento com aquela empresa de revestimentos. E trabalha em conjunto, né, Pedro? Exatamente. E você já participou dessas palestras? Então, na verdade, eu participei no lançamento, né? Que foi em Terezópolis, teve uma contenização do ano deles. E foi uma experiência, assim, muito legal, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer outros profissionais. Cara, como eu falei, eu usei a palavra network, isso já rendeu o negócio, que eu acho que é o importante do núcleo. Então, toda vez que a gente recebe o convite, a gente se sente muito honrado. E sempre que possível, a gente está sempre lá participando, porque é muito importante para a empresa, né? A gente estar presente do lado de profissionais, de empresários, justamente um fomentando o outro, ajudando o outro, como você mesmo falou. Sim. E como faz, né, para participar do núcleo? É, primeiramente, essa pessoa, esse arquiteto, design de interiores, lógico, ele tem que ser formado, né? Tem que ter o registro, né, no órgão competente. Sim. Ele entra através do nosso site, que é o nucleourbano.com.br, ou através de um de nossos Instagrams, lá ele tem um link, onde ele vai preencher uma ficha, né, com alguns dados dele, de informações, ele não paga nada por isso. E a partir desse momento, ele já vai ter acesso a esse mundo de empresas aí que hoje fazem parte do programa. E esse relacionamento, que é o mais importante, que a gente sempre gosta de frisar, é o seguinte, que esse profissional, ele prestigiando essas empresas, ele acaba, né, até porque o núcleo tem muito esse olhar que tem que ser empresas realmente idôneas, empresas com credibilidade, então, assim, e também uma segurança, inclusive o próprio cliente, o consumidor final, como você, por exemplo, for fazer uma compra em um dos lojistas, se caso, porventura, acontecesse um problema, graças a Deus não aconteceu, mas se viesse a acontecer, o núcleo mesmo, ele também tem esse poder de intervir e ajudar o consumidor. Então, na verdade, a gente até fala que acaba que o núcleo, ele vira uma chancela de um selo de qualidade. Então, as empresas hoje que têm esse selo, são empresas que o consumidor, ele pode confiar. É interessante que hoje, né, Pedro, o cliente, ele quer novidade e quer solução, né, e através disso é que vocês conseguem, no produto final, entregar, não é isso? Eu acho que, além disso tudo também, você também ter oportunidade de conversa com outros parceiros, às vezes, como você mesmo falou, o cliente, ele quer a solução, né? Ele não quer se apurrear, não tem problema, então, essa troca de informação, às vezes, nos eventos, até mesmo do núcleo, são muito importantes, a gente conhece profissionais de outras áreas, outras empresas de marmoraria também, então, às vezes, o que pode ser um problema para ele já pode ter sido resolvido, né? Então, essa troca de informações é muito importante. É, e quando se fala em urbanismo e arquitetura, é importante que estejam relacionados a profissionais especializados, né, Marcelo? Exatamente. Porque é o que vai dar solução. Sim, com certeza. O que a gente sempre fala é que uma obra que ela é feita por um profissional de arquitetura, ela, na verdade, ela reduz o custo do cliente em até 30%. Olha isso, gente. Então, assim, às vezes o pessoal tinha aquela coisa de, ah, nossa, arquiteto, é caro, não cabe no meu bolso. Ah, eu tenho um jeito, assim, eu tenho uma maneira de ver e fazer, né, aí vai medir o errado. Exatamente. Então, assim, a gente vê isso em todos os segmentos, tanto no segmento dele de marmoraria, principalmente uma, é, revestimento, é, às vezes o cara fala assim, ah, não, vou lá comprar e o meu pedreiro, ele sabe mais ou menos, aí naquilo ele chega lá, compra uma quantidade maior, enfim, é um prejuízo. Então, assim, o profissional, ele está aí para ajudar aí a todas, a fomentar essa cadeia e, principalmente, trazer o conforto e a tranquilidade para o cliente, que a gente já tem tanta coisa para pensar, né? Sim, sim. Mas ficar preocupado com o detalhe de obra é complicado, né? Sim. Arquitetura, amor que não se mede, né? Como diz aí a sua, a sua camisa. Então, Pedro, faz um convite, né, as pessoas a participarem, a sua experiência, né, está sendo legal, para falar também para outros profissionais e para outras empresas. Bom, é, como o próprio Marcelo falou, né, você que é profissional da área, né, arquiteto, engenheiro, designer, enfim, procura o núcleo urbano para entender um pouco melhor como funciona, né, que, e, assim, eu posso falar por mim, a experiência minha está sendo uma experiência maravilhosa, tanto por N motivos, né, os motivos esses quais de, que eu listei aí, de, esse network, de você conhecer outros profissionais e você está sempre ligado na atualidade, né, com as novidades, com palestras, enfim. Eu acho que você que é da área, você tem muito a acrescentar no seu pessoal, entendeu? Então, é, esse convite eu faço a vocês também para procurarem o núcleo, procurarem as empresas associadas, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E, Marcelo, é onde as pessoas encontram, né, redes sociais, tem algum contato? Nosso site, nucleourbano.com.br, nossa rede social, na verdade, são vários Instagrams, né, porque cada um da sua região, e é isso, assim, na verdade a gente fica muito feliz aí pelo convite, foi um prazer a gente estar aqui, e, assim, o que a gente quer realmente é isso, é fomentar o comércio da região, estimular esse profissional, trazer conhecimento, e é isso que o núcleo urbano, ele representa, e acima de tudo também, fomentar a cadeia, inclusive de empregos diretos e indiretos, assim, que a gente tem visto, inclusive, assim, até, por exemplo, uma empresa executora de obra, que faz reforma, que hoje na região ele tinha um X número de funcionários, e há pouco tempo que está com a gente dentro do programa, ele já aumentou o quadro de funcionários em 50%, por conta da demanda desses profissionais que estão procurando um selo de qualidade do núcleo urbano. Muito bom, muito bom. Então, qualquer novidade, é só falar com a gente. Obrigado, obrigada. Obrigada também. Obrigada pela oportunidade. E até a próxima, bom fim de semana. Obrigado. E para vocês aí de casa, bom fim de semana, vai rolar já já aqui com Magic Songs, você vai aproveitar muito o Blues de alta qualidade, e aproveitar o Sextou aqui no Toda Manhã. Estou de volta já já. De nossa loja direto para a sua casa. O novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica, e ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento. Aqui tem saúde. Aqui tem Unimed Serrana RJ. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães, às vezes, não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, o almoço e também o almoço todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. A vida passa em nossa frente, vamos todos juntos é criar Um jeito bom de se aprender A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar Um futuro mais feliz, Escola Jardim Você que é MEI, microempreendedor, individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Gazon Imóveis nasceu em janeiro de 1972. Hoje ainda estamos presentes na vida de nossos clientes. Não só pela qualidade de nossos produtos, mas também pelo atendimento de excelência da Gazoni. Esse é o nosso compromisso. Móveis de qualidade, requinte e bom gosto em todas as linhas. Do clássico ao moderno, do rústico ao contemporâneo, tornando sua casa ainda mais linda. Gazoni, uma casa de gente amiga. Sextou aqui no Toda Manhã, prepare-se, dá aquela relaxada. Você merece e precisa. É hora de música aqui no Toda Manhã. Magic Songs é a nossa banda de hoje que você vai simplesmente ficar encantado. Sejam bem-vindos, Magic Songs, falei certo? Muito obrigado. Isso aí, Magic Songs, é. Leandro, não. Leandro, Daniel e Lucas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toda Manhã. Fala um pouquinho da banda para a gente, Daniel. É, nós somos um trio, né? A gente toca especificamente blues, assim, mais voltado para esse gênero. E a gente começou esse ano. A gente começou a ensaiar em janeiro, eu com ele, né? Mas vocês já se conheciam? Não. Eu conhecia ele um tempo atrás, né? Que a gente fez um trabalho junto com uma outra banda que a gente tinha. Legal. Mas foi pouca coisa, né? A gente fez o quê? Uns dois shows? Foi pouca coisa, né? Foi pouquinha. Aí a gente começou esse ano. O Lucas também apareceu. É, foi uma indicação do amigo nosso. Aí começou eu e ele e um outro baixista. Aí o outro baixista teve as questões dele, teve que sair esmoleando. Legal. Depois do carnaval. Aí a gente está aí desde... É pouco tempo, mas estamos trabalhando. E por que o blues que vocês escolheram é, assim, é um estilo, né? Bem internacional, vamos colocar assim, né? Sim, total. Não é uma coisa muito brasileira. Não. Quer dizer, nada brasileiro. É, não. Apesar de a gente ter todos os grandes nomes do blues, né? O Celso Blues Boys. Dá para falar um monte de gente aqui, blues etílico. Sim. Mas a gente tem... Acho que cada um tem uma história diferente, né? Com relação ao blues, mas para mim, desde criança, assim, para mim o blues é a música que eu associo muito a meu tio. Meu tio, ele ouvia muito e botava para a gente. Aí eu conheci todos esses caras a partir dele. Tipo Muddy Water, Howling Wolf, todos esses grandes nomes, assim. E aí eu sempre quis tocar e tal, mas não sabia tocar instrumento, adolescência, né? Tipo, na época, assim. Aí quando eu entrei na faculdade, fui para o Rio, que eu fui fazer a faculdade, eu assisti um show lá no antigo lugar que tinha lá, que se chamava Banca do Blues. Aí eu vi um show do... Tinha um monte de gente, Mário Saad, Big Joe Man, Big Gil, tinha uma galera. Aí eu me encantei com aquilo, falei, não, tem que ter uma banda de blues, cara. Aí eu montei uma banda lá no Rio com o meu irmão. A gente teve uns 10 anos de banda, depois... Aí foi, entendeu? Aí até hoje, para mim, blues é a... É a sua pegada. É, é o que eu mais me identifico, assim. Apesar de não ser brasileiro, né? Ser americano, tem tudo a ver com a gente, porque é música negra, né? Então, tipo, as influências estão todas aí e isso, pelo menos para mim, é muito significativo e muito importante, assim, acho que... Não só em questão de tocar como instrumentista, mas em questões culturais, questões políticas, outras questões, entende? Acho que é... é legal. Tá na veia. Tá na veia. É, para mim, assim, eu sempre quis estar próximo, né? E por que Magic e Sons? Então, um dos grandes nomes do blues chama-se Samuel Maggett, que é o apelido dele, na verdade, é Magic Sam. Aí, a gente, para fazer uma homenagem a ele, a gente botou Magic Sons, que seria Sons é filhos, filhos de Magic. Ah, é Sons, eu estou falando sons. Não, mas todo mundo acha isso e a gente não acha ruim também, não, porque, na verdade, dá uma dupla interpretação do nome da banda. Todo mundo chega para a gente e fala Magic Sons. Ah, sons mágicos. É. Mas a aspiração vem dali. Foi a leitura interessante. Mas é legal, porque... Qualquer uma das interpretações vale a pena. É o nome em inglês e que funciona em português também. Com certeza. E o que vocês vão tocar para a gente hoje? Hoje a gente preparou algumas músicas dos grandes nomes, assim, porque tem muita gente de blues e a gente querer mostrar um pouquinho dos mais conhecidos, assim, né? Deixa eu só falar que você chegou aqui falando da história desse baixo. Esse baixo que está aqui com o Leandro, ele foi encontrado no lixo, não é isso? Exatamente. Você vê o que as pessoas fazem com... Alguém surtou. Alguém surtou. Ou meteu na cabeça de alguém ou ficou com raiva do instrumento. Deus me livre. Esse instrumento é... É um baixo lindo. É lindo, né? Lindo. Eu tenho muita vontade de aprender baixo. Tenho mesmo. Eu acho que é um instrumento belíssimo. Me encanta, mexe com as emoções. Eu logo procuro os baixos na música. E olha só, gente, um instrumento que foi achado no lixo e foi reformado, né? Está lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. E o baterista aqui que sempre se dá mal. Ele falou que ele é o primeiro a chegar nos shows para montar o instrumentinho pequenininho, né? E o último a sai e fala em um bocado de você montar e desmontar, né? É, então, aquela coisa. Estava até comentando com você, tem que gostar muito. Tem. Mas eu gosto e pelo menos meus amigos aqui de banda... Eles ficam até o final. O laranja aqui. Não, pode deixar, não tem problema não. Não, posso me falar aqui. Ele está aqui com o carrom hoje e é o que temos. Hoje a gente vai fazer esse som mais acústico aqui e já é melhor. Está certo, está certo. Então, vamos lá? Vamos de acústico hoje. Qual a primeira música? Primeiro vamos tocar uma do... Grande nome do blues aí, o Bibi King. Bibi King. Ajeitar o microfone. Vamos lá, cestou, hein, gente? Que coisa boa. 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 a gente vai ajudar na maneira que a gente pode. Que é o que a gente sabe fazer. Vamos juntos. Que se quiser mandar. que foram filmar alguma coisa. Ah porra. Melhor ainda. A gente fala daqui também. para ver se a gente consegue recuperar lá. Alguma coisa. Melhor ainda. E shows. Vocês têm agenda de shows? Graças a Deus. Então fala para a gente. Esse mês tá bom. A gente tem dia sete. No Correto de Lumiar. Um evento gratuito. Às oito horas. É legal. Só chegar amanhã. Amanhã. Amanhã dia sete. Justamente. O calendário está fraco aqui para a gente Aí na outra semana No dia 14 A gente tem na Tabena dos Sinos Lá em São Pedro Que está com direção nova Estão com proposta nova Vai ser um lugar bem legal E no dia 21 A gente tem aqui na Arpa Aqui na Feitoria e na Serra Carioca Também o pessoal é uma gente boa Sempre traz só coisa boa Aí vai ser nossa primeira vez Então vamos terminar com música Vamos lá, obrigada pela presença de vocês Só rapidinho Com certeza vocês têm um som maravilhoso Eu adoro E acredito muitos shows ainda pela frente E vamos ver se diz que é uma barra breve Obrigada gente Vamos lá, vamos terminar com o quê? Quer fazer traveling? Então vamos agora a uma do outro rei, Albert King Love my home in Texas I moved to Arkansas You think I'm going back? Lord, no, no I don't want to lose this group Until I got to move Cause I'm a traveling man I'll be every town I'll be every state Try to find a woman I love I'm searching for my maid Cause I'm a traveling man Yeah, I'm a traveling man I don't want to lose this group Until I got to move Cause I'm a traveling man And I gotta go I don't want to lose this group I don't want to lose this group I try to run it From door to door The girl that I love She don't live it no more Cause I'm a traveling man Yeah, I'm a traveling man I don't want to lose this group Until I got to move Cause I'm a traveling man Let's go home Yeah, I don't want to lose this group Until I got to move Cause I'm a traveling man One more I don't want to lose this group Until I got to move Cause I'm a traveling man Let's go home Deixa eu fazer o sorteio aqui Que eu tinha esquecido do sorteio As cumbuquinhas para caldos Maravilhosa da Imperatriz das Louças Quem vai ganhar? Vamos lá Michele Macario Michele Macario Tá só esse nome assim Michele Macario Ganhou, viu? É só passar aqui na TV Zoom E buscar os seus potinhos, viu? De para-sopas, para-caldos Aqui no Toda Manhã Fala pra mim, Marconi Tá certo Eu tô na câmera aberta Quem sabe é assim Faz ao vivo, gente Então, aproveite bastante Seu fim de semana Vamos de mais música, né? Já que a gente tá aqui A gente aproveita Mais uma pra terminar assim Obrigada, gente Bom fim de semana pra todo mundo E até segunda Vamos lá Fred Kim Tchau 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 Toda Manhã Oferecimento Unimed Serrana RJ Um novo hospital maior, mais moderno, está nascendo Tchau 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 Tchau